E é aqui uns jovens que seguro chegarão muito longe Ah, estas notas calmarão meus tensos nervios Estou com o HG da bolsa forte e a mentira da viola Com os comitidos um e tragos para a direção Que na verdade é uma viagem de destruição No caminho de morte eu tive sorte de viado e ele saiu E hoje estou aqui, mas já é pedir Uma ideia consciente que vai levar pra frente Uma ideia positiva, velha escola na ativa Uma iniciativa de revolução Provocada pela ideia e uma grande transformação Na Argentina que vive o sofrimento e o lamento do inocente na cadeia Nós vamos ao parlamento e o povo sim Anda revoltado, bancando os piqueteiros funcionários do dia Quebrando tudo e destruindo o que não tem Mais uma ação do crime, botar fogo no trem Colocamos a culpa na presidência, mas Enquanto como nação vivemos a decadência Político-social, moral governamental, pois e tal Pra derrider o canal Você aí pensando quanto isso vai no mar Pois eu quero que de Deus eu te susto Aqui só uma venha nessa Não se esqueça que não guarde sua fé em fortaleça Ele quer que vende pena Batalha contra o mal que se espalhe e atrapalhe Milhares caminhando com a cabeça na navalha E o que eu canto sim? Nações celestiais e como eu canto pode crer E encheri de paz e o que eu canto sim Nações celestiais e como eu canto sangue bom E encheri de paz Oque? E no queijo Tic Tic T? Ele é só quien de ты! O tempo é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo idioma Deja que o outro me arregla, é o sudor e tu arrasar o poder Para ajudarte, poder levantarte, quando o busque Ele não desiste, te estará cumprindo o mando Su mano, sem o nome, dente, apartarse como um muro E entregarse como todo, eu estou escondido Eu desevo ser os santos, real, exultar Vamos adicionar, já não tomei as toalhas Já muito desmobre, é o espírito alto E se tem buscando uma resposta E quem tem relação, escande, ela e se aleja E agora se esconde, apenas sobre sua vez Acabasando o dolor, como a gente que chose E deixando a dar, que supiste a la única verdad Vengo corriendo, fiel desde tu cara Te digo al oído, si Dios no eres nada Sigo avanzando, siempre paso a paso E se cruza el diablo, lo tiro a un costado Sigo, sigo, por el mismo camino Pensando siempre, en lo que te digo Si tu vida es tu hora, escúchame tío Ya no sigas por ese camino, no más, más, más No, 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 más, más, no sigas por ese camino, no más No sigas por ese camino, no más, no más Esa que DJ E aí 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 E aí